Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia meu livro A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. O vídeo dessa semana é o último dessa sequência sobre a marcante civilização egípcia e como é de costume, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente. Então vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A Língua e a Escrita Egípcia Um pedaço de granito escuro encontrado por acaso em 1799 por soldados franceses a serviço de Napoleão nos arredores da antiga cidade egípcia de Rosseta foi a chave para o entendimento dos antigos hierógrafos egípcios. A pedra trazia esculpido um decreto datado de 196 A.S., emitido pelo faraó Ptolomeu V, o qual estava escrito em três idiomas, grego, demótico e hierógrafo. Mas desde o final do Império Romano, as antigas línguas e escritas egípcias haviam sido esquecidas e deixadas de serem compreendidas, muito embora o grego ainda fosse conhecido pelos estudiosos europeus da época de Napoleão. Sem nunca ter visto a Pedra de Rosseta, o orientalista francês François Champollion analisou transcrições dos símbolos hierógrafos, comparou-os com a conhecida escrita grega e decifrou a escrita hierógrafa egípcia em 1822, com o demótico Arreboque. A escrita hierógrafa egípcia surgiu um pouco antes de 3000 A.S., incorporando centenas de símbolos que representavam palavras e sons, sendo que alguns desses símbolos carregavam múltiplos significados que variavam de acordo com os contextos em que eram inseridos. Os hierógrafos eram escritos em linhas ou colunas, em qualquer direção, muito embora fossem geralmente escritos da direita para a esquerda. A direção da leitura era identificada pela direção na qual os símbolos apontavam. Se o hierógrafo estivesse apontando para um determinado lado, a leitura daquela linha deveria ser feita na mesma direção. Essas inscrições eram produzidas pelos escribas, que trabalhavam numa casa da vida, as quais compreendiam os ambientes de escritórios, bibliotecas, chamadas de casa de livros, laboratórios e observatórios. Ao fim do Império Antigo, a tradição literária egípcia passou a produzir autobiografias presentes nos túmulos, como é o caso dos nobres Harkuf e Ueni, monarcas na região do Alto Egito. Por volta de 2400 a.C., os escribas egípcios passaram a utilizar paralelamente uma escrita cursiva mais simples, chamada de escrita hierática, a qual utilizava hierógrafos simplificados, cuja finalidade era a produção de textos de maneira mais rápida e prática. O gênero sebaite, que pode ser traduzido como instruções ou ensinamentos, foi desenvolvido por volta de 2000 a.C. para a transmissão de ensinamentos e orientações de nobres renomados. As instruções de Amenhotep também é considerado um clássico, não só egípcio, mas de todo o Oriente Médio. Algumas das mais famosas obras da antiga literatura egípcia, como os Textos das Pirâmides ou os Textos dos Sarcófagos, integram a literatura clássica do Egito, que também inclui a história de Sinúri, contemporânea ao Papiro Westkar, um conjunto de histórias contadas a Khufu por seus filhos, nas quais eram relatadas as maravilhas realizadas pelos sacerdotes. A escrita hieróglifa clássica presente na literatura egípcia continuou sendo utilizada como uma opção de linguagem escrita até por volta de 1300 a.C., já na metade do Império Novo. O egípcio posterior, surgido a partir dessa época, está presente em documentos administrativos, poesias românticas e contos. Por volta do final do Império Novo, a linguagem vernacular começou a ser mais frequentemente empregada para escrever peças populares, como a história de Uenamunand e a Instrução de N. Uma nova forma de escrita, conhecida como a escrita demótica, surgiu durante a 26ª dinastia e tornou-se um novo estilo predominante, passando a ser empregado para uso em histórias narrativas, instruções, documentos pessoais e profissionais. O demótico continuou sendo empregado no Egito Antigo, mesmo durante os períodos pitolomaico e de domínio romano. As antiguas línguas e escritas egípcias começaram a cair em desuso ao longo dos séculos II e IV da nossa era, durante o período do Império Romano. Já nos últimos séculos do Egito Antigo, poucos egípcios ainda eram capazes de lê-las. A inscrição hierógrafa mais recente que se tem notícia refere-se a um achado arqueológico encontrado no sul do Egito, nomeado como Grafito de Esmet Akron, o qual foi datado do ano de 394 da nossa era. A religião egípcia Os egípcios sempre tiveram enraizadas fortes crenças nos seus deuses e na conficção sobre a vida após a morte. Segundo o entendimento egípcio, o próprio direito de governar que o faraó exercia era uma concessão divina. O panteão egípcio era povoado por deuses nem sempre benevolentes, mas que tinham poderes sobrenaturais de ajuda e proteção. A estrutura do panteão estava continuamente sujeita a modificações, na medida em que novas divindades eram promovidas ou rebaixadas dentro da hierarquia divina, muitas vezes refletindo oscilações que encontravam paralelo na ascensão e queda das famílias nobres das diferentes cidades egípcias. Contudo, os sacerdotes não se empenharam na tarefa de organizar os variados e conflitantes mitos e histórias dentro de um sistema religioso único e coerente. Como resultado, o entendimento era de que as histórias e mitologias múltiplas e muitas vezes conflitantes consistiam em meras camadas de uma realidade celeste multifaciada. Os templos eram os locais de adoração dos deuses, cujos cultos eram administrados por sacerdotes que atuavam em nome do faraó. A estátua do deus cultuado ficava posicionada no centro do templo, em um relicário. A adoração nos templos não era rotineira e acontecia apenas em dias de comemorações, quando a estátua dos deuses era levada para o lado de fora para ser submetida à adoração pública. A adoração por cidadãos comuns era feita em casa, com estátuas privadas, enquanto amuletos ofereciam proteção contra as forças do caos. Foi só a partir do Império Novo, época de Moisés e de Akhenaton, que o papel do faraó como intermediário divino veio a perder um pouco da sua força. Esse fato se intensificou na medida que os costumes religiosos mudaram para a forma de adoração direta aos deuses, sem a necessidade de intermediação do sacerdote. Em resposta, os sacerdotes desenvolveram um sistema de oráculos para comunicar ao povo a vontade manifesta diretamente pelos deuses. A crença vigente era de que cada ser humano era formado a partir de uma parte física e de outra parte espiritual, a qual obrigava uma força vital. Também era a crença comum de que o coração era onde se alojavam nos pensamentos e as emoções. Após a morte, a força vital se desprendia do corpo, quando então podia mover-se com liberdade. Mas para isso, eram necessários os restos mortais ou uma estátua substituta, que funcionariam como um lar para essa força vital desprendida do corpo. Em última instância, o morto deveria reencontrar seus aspectos espirituais e tornar-se um morto abençoado, quando então viveria como ser efetivo. Os antigos egípcios eram proprietários de um elaborado conjunto de práticas funerárias, as quais eram necessárias para garantir a imortalidade da alma. Essas práticas consistiam na preservação do corpo através do processo de mumificação, na realização de cerimônias fúnebres e no sepultamento do corpo junto aos bens que o morto usaria no pós-vida. Os cidadãos mais pobres não dispõem de recursos para realizar as elaboradas preparações fúnebres utilizadas pelas elites, mas eram ajudadas nesse sentido pelas áridas condições do deserto. Até o período do Império Antigo, as pessoas mais pobres eram enterradas em covas escavadas no deserto, cujos corpos eram naturalmente preservados em função das condições de aridez do deserto. Por outro lado, as elites passaram a enterrar seus mortos em tumbas de pedra e a utilizar a mumificação artificial, que envolvia a remoção dos órgãos internos, o envolvimento do corpo em linho e o enterro utilizando-se de um sarcófago retangular de pedra ou de madeira. A partir da quinta dinastia, passou-se a separar e preservar algumas partes do corpo separadamente em vasos canópicos. As técnicas de mumificação atingiram o seu auge durante o Império Novo, cujos processos mais eficazes consumiam 70 dias e envolviam a remoção de órgãos internos, com o cérebro sendo extraído a partir do nariz e o dessecamento do corpo, utilizando-se uma mistura de sais. Na sequência, o corpo era envolvido em linho, com amuletos protetores entre as camadas, quando então era colocado dentro de um caixão decorado com a forma humana. Mas a partir dos períodos ptolomaico-romano, a qualidade das práticas de mumificação declinou, de forma que era colocada mais ênfase na aparência externa da mumia, que era decorada. Os nobres eram enterrados com grandes quantidades de bens luxuosos, embora em todos os enterros, independentemente do status do morto, era sempre incluído algum bem útil para uso no pós-vida. A partir do Império Novo, textos funerários acompanhados de estátuas, utilizadas para realizar trabalhos manuais no pós-vida, passaram a ser incluídos nos túmulos em adição às autobiografias. E, eventualmente, os vivos visitaram o túmulo dos mortos para levar alimentos ou recitar orações em favor do difunto. As fontes para o estudo da mitologia egípcia são variadas e incluem textos em templos, pirâmides, túmulos e até estátuas, de forma que os sacerdotes egípcios não deixaram obras sistematizadas descrevendo o conjunto das suas crenças. É provável que o mito de Osíris seja o maior ciclo de mitos interligados do Antigo Egito, o qual faz parte do rito de criação heliopolitano, no qual a dinastia de reis remonta suas origens a Ra e apresenta como sucessores Osíris, Sete e Horus. Nesse mito, o velho deus Ra se enfurece com a notícia de que sua neta, Nute, despousou seu irmão, Gebe, apesar da proibição de Ra. Ra, o pai de todas as divindades, lança enfurecido e sem hesitar uma maldição sobre o casal de irmãos para que a relação não frutifique filhos em nenhum dia, de nenhum ano, de nenhum século. Desolada, Nute procura Tote, deus da sabedoria e das invenções, a fim de que ele possa ajudar o casal na intenção de ter filhos. Tote, então, vai até Consul, o deus da lua, e usando estratégemas durante uma disputa com o deus Consul, Tote faz surgir cinco dias a mais no ano, além dos 365 que já existiam. Nesse curto espaço de tempo, sem a supervisão de Ra, os filhos de Nute e Gebe poderiam nascer, uma vez que esses cinco novos dias estavam fora do alcance da maldição lançada por Ra. Assim nasceram, pela ordem, os irmãos Osíris, Sete, Ísis e Neft. No último dia, Nute recuperou-se da sequência de partos. Ra descobre o ocorrido, mas, cansado, decide ir embora da terra, e o trono do vale fértil do Nilo é entregue a Osíris. A Sete é entregue o trono dos desertos adjacentes e dos oásis que ali se encontram. Osíris desposa Ísis, e Sete desposa Neftes. Osíris e Ísis iniciam um longo, pacífico e próspero reinado, despertando os desafortunados egípcios para um avanço civilizacional. É digno de nota o fato de que foi durante o Império Médio que Osíris tornou-se a divindade mais importante e popular da região do Nilo. Mas, voltando ao mito, o fato é que Osíris havia recebido de Ra a melhor parte do Egito, as terras férteis banhadas pelo Nilo, enquanto que Sete deveria se contentar com o deserto e os oásis, o que despertava seu ódio e ciúme. Na cidade de Mênfis, Sete e seus conspiradores planejaram uma vigança contra Osíris e o convidaram para um grandioso banquete. No banquete, Sete e outros 72 conspiradores saudaram Osíris, que não desconfiava de nada. E no meio do banquete, Sete apresenta um luxuoso sarcófago de madeira, oferecendo-o de presente para quem cober nele. Todos os convidados entram nele, mas alguns eram muito altos, enquanto outros muito baixos. Quando foi a vez de Osíris experimentá-lo, o sarcófago foi fechado, selado e lançado ao Nilo. Ao amanhecer, Sete se autoproclama como legítimo rei do Egito e, então, lançou uma violenta perseguição contra os partidários do irmão. Alguns conseguiram escapar, como Tote e Anubis, o deus protetor, guardião e guia dos mortos, que fugiram sobre a forma animal. Ísis, grávida, fugiu para o delta do Nilo, onde deu à luz a seu filho, Horus, herdeiro de Osíris. A partir desse ponto da narrativa, o mito heliopolitano passa a descrever a mitológica rivalidade entre Horus e Sete. A ciência egípcia Os egípcios alcançaram um expressivo padrão de produtividade e sofisticação nas áreas de matemática, medicina e na manufatura de tecnologias. Ainda antes do Império Antigo, os antigos egípcios haviam desenvolvido um material vítreo conhecido como faiança, um tipo de pedra artificial que eles tratavam como semi-preciosa. Era, na realidade, uma cerâmica não argilosa, feita de sílica, pequenas quantidades de cal e de soda e, por fim, um corante, geralmente cobre. Esse material era usado também para a produção de contas, telhas, ladrilhos, estatuetas e louças. Eles também eram capazes de produzir uma ampla variedade de objetos de vidro com grande habilidade. Ainda não se sabe direito como eles produziam o vidro, mas o certo é que eles tinham capacidade técnica para a adição de microelementos que introduziam cores nos vidros acabados. Por volta de 3.000 AEC, os egípcios já dominavam as técnicas de reunir pranchas de madeira para formar o casco de navios, quando já eram dominadas também formas avançadas de construção naval. É sabido que grandes embarcações marítimas com até 23 metros de comprimento foram utilizadas pelos egípcios na prática comercial em direção às cidades-estados do Levante, especialmente Bílboros, bem como em expedições à ponte no Mar Vermelho. As dificuldades de saúde enfrentadas pela população egípcia eram uma consequência direta da interação com o meio ambiente no qual viviam. A vida nas margens os expunha a malária e a esquistosomose, o que lhes atacava o intestino e o fígado. Ataques de animais selvagens como crocodilos e hipopótamos não eram incomuns. Os duros trabalhos na construção causavam problemas na coluna e nas juntas, além de eventuais ferimentos decorrentes de traumas ascendentais durante atividades de construção. Havia também os ferimentos decorrentes das muitas guerras e conflitos. O processo de moagem de grão deixava resíduos de arenito e areia, que desgastavam os dentes, deixando-os sensíveis. Ao contrário do que sugere, as características harmoniosas representadas nas paredes das tumbas, o sobrepeso das mãos de uma grande parcela das classes mais ricas sugere os efeitos típicos de um estilo de vida ocioso. A expectativa de vida dos adultos era de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres, considerando que aproximadamente uma terça parte da população morria ainda na infância. Com tantas demandas, os médicos egípcios ganharam experiência e tornaram-se peritos em cura e renomados no Oriente Médio. Imhotep foi um vizir, sumo sacerdote do deus Rá, além de arquiteto da primeira pirâmide construída no Egito, a pirâmide de Djoser, a qual tirou o título de a mais alta estrutura construída por mãos humanas da torre de Jericó, erguida ainda no nono milênio A.E.C. Imhotep foi também engenheiro, médico e membro de um restritíssimo grupo de plebeus a quem foi concedido o status divino 100 anos após a sua morte. Foi cultuado em Mênfis e permaneceu famoso mesmo após a sua morte devido ao seu conhecimento em diversas áreas, inclusive no âmbito da medicina. Por volta do período greco-romano da história, a medicina egípcia já mostrava um alto grau de especialização. Alguns médicos tratavam apenas de cabeça e estômago, enquanto outros cuidavam dos olhos e dentes. Papiros médicos confirmam um conhecimento consistente em anatomia, tratamentos de ferimentos e tratamentos práticos. As feridas eram tratadas com bandagens de carne crua, linho branco, suturas, curativos e algodões rebebidos em mel para evitar infecções. Para aliviar a dor usavam ópio, tomilho e beladona. Os registros de tratamento de queimaduras mais antigos descrevem bandagens de queimadura utilizando leites de manja de bebês masculinos. Orações adeus a Ísis eventualmente também eram ouvidas durante os tratamentos e pão mofado, mel e sais de cobre eram usados para prevenir a infecção. Os cálculos matemáticos egípcios mais antigos datam do período pré-dinástico da cultura anacada e mostram um sistema numérico já totalmente desenvolvido. A importância que o conhecimento matemático tinha para um egípcio educado pode ser atestada por uma carta da época do Império Novo. Nessa carta, o autor propõe uma competição matemática entre ele e outro escriba, envolvendo questões corriqueiras relativas a cálculos, tais como avaliação de terras, de trabalho e de grãos. Textos como os matemáticos Papiro de Rinde e o Papiro de Moscou demonstram que as quatro operações básicas matemáticas já eram dominadas pelos egípcios antigos, além do uso de frações e cálculos de volumes de caixas de pirâmides, retângulos, triângulos e círculos. Os egípcios também dominavam os conceitos básicos de álgebra e geometria e podiam resolver conjuntos simples de equações simultâneas, usando uma notação matemática decimal, baseada em hierógrafos, para cada potência de 10 até 1 milhão. Para escrever os sinais múltiplos de base 10, os egípcios repetiam o hierógrafo correspondente ao número, uma quantidade de vezes, igual ao número que se deixava ilustrar. Por exemplo, 30 era escrito 10, 10, 10. 400 escrevia-se 100, 100, 100, 100, e assim por diante. Essa era uma representação escrita mais complicada do que é utilizada atualmente, mas que se baseava nos mesmos conceitos modernos. Os princípios básicos do tardio teorema de Pitágoras já eram compreendidos pelos matemáticos egípcios. Considerando que todas as surpreendentes realizações verificadas nas construções dos monumentos do Planalto de Gisele, onde podem ser encontrados assombrosos padrões de astronomia, matemática, geologia, climatologia, cartografia e engenharia, entre outras ciências, não representam nada, além de meras coincidências, verifica-se que o conhecimento científico dos antigos egípcios era admiravelmente notável e encontrava-se em consonância com a ciência que esteve mais na vanguarda entre as civilizações que lhes foram contemporâneas. O conhecimento egípcio foi diretamente herdado pelos gregos, uma vez que esses dois povos coexistiram por quase um milênio. Isso foi diferente do que aconteceu com a transferência do antigo conhecimento sumério, o qual só chegou aos gregos por meio de intermediários, entre eles os babilônicos. Os gregos foram dedicados a aprendizes, interessados na acumulação da bagagem do conhecimento humano e não por acaso figuram como o grande manancial do conhecimento antigo. Mas o entusiasmo pela busca dos gregos por conhecimento é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo e com isso encerramos a série sobre a civilização egípcia, a mais marcante civilização da antiguidade. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro A Saga Humana. Então é isso, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo!